E aí galera, tudo certo, gurizada? Olha só, galera, nós gravamos uma eletromiografia, foco interno, foco externo do bíceps braquel na rosca direta e bem legal a interação com a galera, hein, Caio? A gurizada aí veio perguntar o seguinte, tá, mas se colocar uma quilagem maior, uma quilagem menor, será que o comportamento durante foco interno para execução e durante foco externo, durante execução vai mudar tanto quanto o peso que nós tínhamos utilizado, a quilagem que nós tínhamos utilizado antes? Muito bem, esse vídeo hoje é para responder isso, vamos observar, estamos com a eletromiografia, bíceps braquel já com o eletrodo posicionado, o eletrodo de referência lá no maleolo posicionado, toda ali, passa a banda alta, passa a banda abaixo, tudo programado, filtro norte a 60 Hz e nós vamos avaliar no mesmo ambiente, com o mesmo indivíduo, tudo igual, vamos replicar um experimento, só o que nós não fizemos aqui, o teste de um RM, achamos desnecessário, mas nós vamos trabalhar primeiramente com uma quilagem baixa, tu vai fazer duas repetições com a quilagem baixa, o que seria uma quilagem baixa? Nós colocamos aqui 8 kg, tem 8 kg de cada lado mais a barra e depois o Caio, ao invés de trabalhar de 8 kg, vai trabalhar com 13 kg, então vai ser um aumento de quilagem bem alto, você não vê que o esforço dele vai aumentar bastante e nós vamos monitorar a eletromiografia do comportamento do sinal eletromiográfico do teu braço, então nós vamos responder aí a galera que interagiu conosco e perguntou, pô, mas se houvesse tal coisa, é o que nós vamos observar hoje, tá? Eu acho que é esse que tem orientação geral, né? Mas tem a... Bom, galerinha, voltando então da vinheta, vamos fazer aí, né? Então tá, deixa eu posicionar um pouquinho mais aqui, deixa eu me organizar, deixa eu botar pra começar a aquisição do sinal, a galera já tá vendo o sinal bem tranquilo do bíceps braquial lá em microvolts aqui, bem baixinho, próximo ao zero, né? Pega a barra lá, Caio, vamos lá, vamos ver. Ao pegar a barra a gente já vê o sinal acontecendo, né? Posiciona, fica paradinho aí, isso. E agora tu vai focar, Caio, quando eu te pedir primeiro no foco externo, tá? Então, peraí, vamos iniciar aqui. 5 segundos de concentração, foco externo, 2 repetições, tá? Pode ir, vai lá. Isso. Vamos lá. Isso, foco externo. Isso. Beleza, pausou, agora tu vai focar no bíceps braquial, pode ir lá. Isso. Vamos lá, 2 repetições. Isso, garoto, 2 repetições. Aí, beleza, pode largar o peso. Vamos dar uma olhada aqui, né, galera, como que ficou esse comportamento aí do Caio. Chega aqui, Caio, vamos dar uma olhada aqui. Ó, aqui nós temos na tela agora, vocês estão acompanhando o comportamento da primeira repetição, da segunda repetição, da primeira repetição e segunda repetição com foco interno e foco externo. Aqui tu estava em foco externo. Olhando o desenho do sinal bruto, galera, nós estamos aqui com o sinal bruto analisando, tá? Em microvolts, nós já vemos no desenho uma análise qualitativa do sinal, que na primeira repetição tu teve uma ativação, na segunda repetição tu já teve uma ativação um pouco maior, tá? A mesma coisa aconteceu quando tu teve o foco interno. Porém, no foco interno, olhando qualitativamente na imagem, nós conseguimos ver que, aparentemente, tu teve uma ativação maior no foco interno, repetindo, reproduzindo, que nós já tínhamos gravado, do que no foco externo. E agora, galera, o que eu vou fazer aqui é verificar esses valores médios. Então, vamos lá, eu fiz a marcação aqui quando ele encerrou, ok. Então, nós temos aqui uma média de 299,44 microvolts de ativação, considerando fase concêntrica, excêntrica, fase concêntrica, excêntrica, e os pontos de descanso, tanto quanto o stick point aqui, né? Isso para foco externo. Então, a média foi 299 microvolts de média, um pico 973. Mas vamos ficar com a média, 299. E agora eu vou repetir o mesmo, para quando tu fizesse o foco interno. Vou marcar aqui o foco interno, ok. Nós temos agora aqui, ao invés de 299, temos 396 microvolts médio de ativação. O pico foi 983, quanto a 973. Perceba que o pico, durante as duas repetições, até ele não foi muito diferente. Agora, o comportamento foi uma ativação ao longo das duas repetições maiores, onde fez uma média de 396 microvolts, isso no foco interno, contra 299 microvolts no foco externo. O Jefferson vai fazer o cálculo aqui da diferença média, para a gente poder apresentar também para vocês a diferença média. Então, com maquilagem mais baixa, o que ficou? Deu o mesmo comportamento. Deu o mesmo comportamento, sendo que o foco interno aumentou a ativação do bíceps brachial, que foi aqui o músculo superficial, né? A eletromiografia de superfície, que nós estamos monitorando. Então, comprova-se, mais uma vez, com maquilagem diferente que nós usamos no outro vídeo, maquilagem baixa, mais baixa do que nós utilizamos no outro vídeo, que se comprova aquela ativação maior durante o foco interno. O que nós vamos fazer agora? Vocês vão ver aí a imagem rodando rapidinho, nós vamos trocar a quilagem, vamos colocar uma quilagem mais alta, vamos reproduzir exatamente o mesmo experimento, no mesmo momento, com toda a configuração. eletrodo no mesmo ponto, tudo igual, porém com maquilagem mais alta, tá? Então, vamos lá. Galera, voltamos, ajustamos. O Caio agora tem 13 quilos de cada lado, o Jefferson vai mostrar ali na barra, né? 13 quilos agora. Maquilagem bem maior, vocês vão ver que o grau de esforço dele é bem maior para fazer esse. E nós vamos fazer o mesmo procedimento. O experimento está rolando da mesma forma aqui, né? Caio, você pegou a barra então, tá? Mesma coisa, eu vou te dar os comandos aí, tá? Faz a execução conforme nós já combinamos. Então, vou iniciar aqui. Primeiro é foco externo, tá? Atenção para o foco externo. Vai. Pode ir lá. Duas repetições. Isso. Segunda. Isso. Ok, concentrou. Agora foco interno. Vai lá. Isso. Foco interno. Vai. Ih, garoto. Isso. Beleza. Agora vamos ver aqui, Caio, o que aconteceu. Pesou mais, né? Está bem mais intenso aí, obviamente. Vamos lá. Nós temos aqui o desenho de novo do foco externo e o foco interno, tá? Olhando a imagem de novo aqui, eu cliquei um pouquinho fora. Tu já tinha começado e eu cliquei. Eu atrasei um pouquinho, né? Por isso que essa linha aqui que eu estou clicando, quando tu inicia, está um pouquinho fora. Na verdade, tu iniciou um pouquinho antes aqui. Mas o que nós vemos aqui, ó? Quando nós analisamos de novo a imagem, nós percebemos que a segunda repetição, tanto do foco externo quanto do foco interno, ela foi mais intensa. Tu conseguiu, talvez, focar melhor. Até os estudos de eletromiografia fazem isso, né? Pegam quatro, cinco, seis repetições, retiram a primeira ou a segunda e retiram as duas últimas, justamente por isso. A pessoa não conseguiu ainda as centrais que refletem melhor a execução. Então, isso fica também bem claro por que que os estudos de eletromiografia fazem esse procedimento, né? Mas vamos lá. Olhando a imagem, nós já conseguimos perceber que, de novo, hein, cara? Pela questão qualitativa que o teu foco interno teve uma ativação maior do bíceps braquel do que do foco externo. Isso olhando no visual, né? E considerando que a segunda repetição, tanto no foco interno quanto no foco externo, ela representou melhor essa ativação. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer, galera? Nós vamos pegar aqui as médias para analisar, né? Vamos pegar aqui uma média. Nós temos aqui 450 microvolts de média no foco externo. E agora eu vou pegar um pouquinho mais aqui, porque eu atrasei um pouquinho para marcar. E vou pegar o teu foco interno. Aqui nós tivemos 590 contra 450 microvolts. 140 microvolts de diferença. 140 microvolts, aproximadamente, aí, de diferença. Foi isso mesmo de diferença, né? Exatamente isso. Nesses intervalos. Então, vejam bem, galera. Confirma-se, de novo, com maquilagem maior ou maquilagem menor, a uma ativação maior do bíceps braquial quando se faz o foco interno. O pessoal que é nosso aluno do Play, né? Nossos alunos do treino Foco Play, já tiveram, inclusive, um curso que nós apresentamos 3 ou 4 artigos agudos de eletromiografia e também crônico, depois da hipertrofia, né? Do Schoenfeld. Que ele mostra justamente isso. Que, primeiro, a ativação com o foco interno é maior. E, cronicamente, ao longo do tempo, esse trabalho de Schoenfeld conseguiu mostrar que o grau de hipertrofia atingido também foi maior. E foi no exercício de rosca direta também. E foi no exercício de rosca direta também. E aqui os dados que nós temos, e o Jefferson vai calcular os percentuais para mostrar para vocês, se reflete de novo essa questão. A ativação foi maior, mas ela sempre é maior quando se faz o foco interno. E nós aqui buscamos reproduzir da melhor forma possível nas duas situações. A primeira situação com maquilagem menor, uma segunda situação com maquilagem maior, encontramos sempre para o foco interno, confirmando que as pesquisas mostram que tem uma ativação maior do bíceps braquial. Lembrando assim, galera, não é só para bíceps braquial isso. Isso vale para todo e qualquer exercício. Qual é a grande aplicação disso que nós estamos mostrando com a eletromiografia para vocês? Que ao longo do tempo, conduzindo treino com o nosso cliente, o que seria interessante? Capacitar esse cliente a entender melhor a própria anatomia dele, a anatomia humana. Entender aonde ficam os grupos musculares. Eu posso usar o recurso, como alguns estudos utilizaram, da anatomia palpatória para que o cliente entenda qual é o músculo que eu quero que ele trabalhe. Por exemplo, numa puxada, como aquele trabalho que nós vimos, numa puxada, palpar o latíssimo do dorso muscular. Esse é o músculo que você tem que focar, percebe? Fazer a anatomia palpatória para o cliente entender essa musculatura e passar a focar nessa musculatura durante a execução. O que nós vimos? O que a ciência mostra? O que nós vimos? Que a ativação do músculo vai ser maior. Ele vai estar trabalhando com maior eficiência com esse músculo. E tem um trabalho também que mostrou que cronicamente, esse do Moran Schoenfeld, que cronicamente o grau de hipertrofia foi maior que esses indivíduos. Então, tem ganhos em se fazer isso. Há vantagem de se fazer isso. O processo hipertrófico depende de vários fatores, mas que está se ativando mais e está se ativando mais. Isso ficou claro aqui, né? Algum detalhe a mais para comentar? Quando vai fazer o foco interno com maquilagem maior é mais difícil, né? E eu até achei que não ia dar essa diferença, porque tu fica também preocupado em levantar o peso, né? E aí tu fica focando externamente. Foi mais difícil fazer o foco interno com a atilagem maior. Mas mesmo assim eu consegui fazer o foco interno e deu uma ativação maior. Deu uma ativação maior. Mas ele é mais difícil que fazer com maquilagem menor. Então, por exemplo, esse relato do CAIS, do ponto de vista prescritivo, já nos traz mais informação. Quando eu começo com alguém e quero trabalhar com ele a capacidade de focar internamente, o que eu posso fazer e deveria fazer? Quilagens menores, facilitar ele o aprendizado do meu cliente para focar internamente no músculo. E com o tempo, a partir do momento que eu perceba que ele já tem uma boa capacidade de focar internamente naquele músculo, eu posso gradativamente aumentar na quilagem. Então nós criaríamos aí nessa situação, dessa forma, um processo pedagógico evolutivo de capacitar o cliente a isso, né? Que é importante. Galera, olha só. Nós estávamos encerrando a videoaula e vamos gravar um anexo. Quase indo embora. Vamos gravar um anexo. Vocês estão vendo aqui na tela, eu vou mostrar para vocês. Vou botar aqui, vou botar tela grande aqui para a galera pegar. Aí, olha só. Aqui é quando nós fizemos, deixa eu confirmar. É isso mesmo. Aqui é como nós fizemos com a quilagem menor, Caio. Na quilagem menor, no teu foco externo, quando focou externamente, tu teve uma média de ativação de 299 microvolts. Isso com a quilagem menor e tu fez o foco externo. Aí, com a quilagem maior ainda no foco externo, a média de ativação subiu para 450,36 microvolts contra o que era antes 299. Então fica confirmado que no foco externo, a quilagem maior ativou mais. O simples fato de aumentar a quilagem. E é óbvio, né? Maior quilagem, maior ativação. E quando o Caio fez o foco interno, com o peso menor, a média de ativação foi 396 microvolts. Sinal bruto, galera. Não foi tratado o sinal aqui, mas sinal bruto já dá para ilustrar muito bem o comportamento que nós queremos mostrar. Então o Caio esteve com a quilagem menor com o foco interno, 396 nós vimos que subiu em relação aos 299 o foco externo. Porém, quando aumentamos a quilagem de 396, subiu para 590 a média. Então vejam bem, além do foco interno aumentar, obviamente a quilagem aumenta a ativação. Quanto maior a quilagem, maior a ativação. Mas associado maior quilagem com o foco interno, a ativação é bem superior. Foi a maior que nós tivemos. Nós tivemos 590 microvolts quando foi a maior quilagem, de média, né? E com foco interno. A maior quilagem com foco externo foi de média 450 e com foco interno menor quilagem foi 396. Então mesmo o foco interno, com menor quilagem, a ativação não é tão grande quanto maior quilagem. Então aí fica também a ideia do processo pedagógico para evoluir com o cliente, né? Evoluir com a quilagem, mas antes disso evoluir na capacidade de focar. E depois evoluir com a quilagem, porque também vai produzir maior ativação muscular. Valeu galera! Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Se gostou, pô, dá uma moral pra nós, né? Exatamente. Ô, curte aí. Curte, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo, troca, interage conosco aqui, divulga o nosso trabalho, nosso site, nosso canal para os amigos, o nosso Instagram também, talvez a galera esteja nos assistindo no Instagram. Então divulga aí nossas mídias de comunicação, divulga o nosso material. E claro, e o Jefferson está aqui para não deixar esquecer, mas estava tudo aqui no script, é que ele não, né? Estava tudo programado, cara. Isso tudo só acontece porque temos aí a parceria com a Miotec, né? De Porto Alegre, que nos ajuda a gravar aqui. Temos aqui o eletromiógrafo da Miotec e por isso que nós estamos conseguindo trazer essa informação de altíssima qualidade para vocês aqui de forma gratuita aqui no nosso canal, no nosso site, no nosso Instagram. Então, obrigado também à Miotec pela parceria. Isso aí? Valeu, gurizada! Obrigadão! Um abraço, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho